Vai, 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 pula, 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 isso, vai, 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 pula, 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 isso, nós já estamos quase saindo do arco-íris, vai, 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 tamo quase, tamo quase, vai, ajeita esse mouse aí, Gislene, chegamos, agora é só ir aqui, ai, a gente tá conseguindo sair do arco-íris, vai, vai, vai A TPM hoje tá aqui, tá, eu queria só um docinho, acho que vou me levantar, e fazer um brigadeiro pra mim, G também vou querer, porque eu não sou besta, hoje eu vou quebrar minha dieta Dona madame que manda, vou agilizar, porque pra esfria demora Leite condensado aqui, e o chocolate também tá na mão Vou pegar manteiga ali, e pra colocar vou pegar o tigelão Tá tudo aqui, vamos galerinha, acompanhem a minha receitinha, sempre peço uma ajudinha De algum adulto para usar a cozinha Pega isso daqui, bota na vasilha Chocolate é só duas colherinhas, de manteiga é só uma Mexa tudo e leve até o micro-ondas Ah, eu tenho certeza que meu brigadeiro vai ficar ótimo, agora é dois minutinhos no micro-ondas E toma cuidado pro brigadeiro não derramar, hein Ah, então elas estão fazendo brigadeiro e não me chamaram, sendo que eu amo brigadeiro Elas vão se ver comigo É hoje que a Ghislaine vai comer brigadeiro com pimenta Prontinho, Dona madame, deixa um pouquinho na geladeira e você vai ser a primeira a comer Eu vou ser a primeira, ah, não acredito, nossa Hum, vai tá muito bom Tá ruim? Você colou com pimenta, Ghislaine Não, mas não coloca pimenta no brigadeiro Eu não coloco com pimenta, me dá doce barriga na hora Bye Bye Tchau, tchau.